Um recado bem breve para você aí, bem rapidinho aqui, cuidado, exatamente, cuidado com os lacradores. Sabe aquelas pessoas que ficam torcendo contra o outro, que não aceitam a vitória das pessoas? Geralmente são aqueles que pouco fazem, pouco resolvem, nada se dedicam, mas eles sempre acham um motivo para criticarem alguém. E depois de criticarem, muitas vezes querem se unir as pessoas e se tornarem seus melhores amigos ou amigas. Então fica essa dica breve para você que às vezes está passando despercebido, sabe aquele tempo que você dedicou para estudar, você se preparou, fez a prova, fez o concurso, fez o teste, mas não deu certo, né? Pois é, aí o cara foi lá ou ela foi lá e lacrou você, ficou falando um monte de abobrinha sobre ti. Sabe aquele emprego que tu sempre pensava ter, ir batalhando, levando o currículo, o cara lacrando, não vai dar certo, vai conseguir, torcendo contra ti, etc e tal. São várias coisas assim, você estava lá com o seu carrinho velho, meio surrado, meio judiado, né? A pessoa nem estava para ti. Aí você comprou um carrinho melhor, quanto você menos espera, está te abanando, te cumprimentando, fazendo positivo, até até te elogiando o teu carro novo. E você que estava estudando para um concurso, uma prova, vestibular, sei lá se faz vestibular ainda, mas é, você passou agora, né? Que bom, conseguiu chegar na tua meta. Chegou lá então, maravilha, conseguiu o certificado, conseguiu o registro, você passou, está realizado, agora você conseguiu aí, né? Chegou lá, está trabalhando, está ganhando bem, é, né? Botou seu fardamento, seu uniforme aí, as estrelas de repente, né? Ou seu título DDR, ou um emprego muito bom, está ganhando bem. Pois é, agora os lacradores estão aí na tua volta, às vezes, te abajulando, te achando o máximo, são os primeiros, às vezes, que vão lá correndo, te dar os parabéns, te bater no ombro, ah, cara, tu conseguiu, ô, bicho, é isso aí, chegou lá. Mas antes, eles estavam te lacrando, né? Não acreditavam em ti, às vezes, quantas vezes tu estava de cabeça baixa, quase desistindo, desestimulado, desestimulada, de, poxa, não conseguiu passar dessa vez, né? Mas não desistir. Aí, de repente, você olha para trás, olha para o lado, e dizem, é, tinha um ou dois que estavam comigo sempre. Então, cuidado com os lacradores, né? Ah, já ia me esquecendo. Uma última observação. Cuidado com o brilho da conquista, né? Às vezes, você pode ficar muito, se achando muito, você chegou lá, está ganhando bem agora, você está numa posição de destaque, né? Você está bem. Então, não deixe que esse brilho do sucesso, essa conquista merecida, venha ofuscar esse brilho da tua estrela aí, agora tua estrela voltou a brilhar, né? Estrela do sucesso, da conquista. Então, cuidado para que esse brilho não ofusque a tua humildade. Pensa lá, quando você estava sozinho e não tinha nada, não era considerado por muitos um ninguém, né? Era considerado um, sei lá, né? Os lacradores estão sempre por lá, desclassificando. Então, cuidado para que esse brilho que você conquistou, dessa vitória maravilhosa, dessa conquista que você teve, você agora está bem, né? Você já pode sair, né? Ir numa festa, etc. Cuidado, então. Só esse breve alerta, assim. Não deixe que a soberba, né? Agora esse grau, essa posição que você ocupou, venha ofuscar aquele ser humilde que você sempre foi. E pela sua humildade, pela sua força, pela sua dedicação, você conseguiu chegar lá, apesar dos lacradores. Muito obrigado. Beleza. Fique na paz. Fique na paz.